Música Por iniciativa do deputado Castelo Branco do PSL foi festejado em sessão solene o dia do marinheiro onde foram entregues placas pessoais e institucionais em agradecimento aos serviços prestados para o país. Vamos acompanhar essa solenidade. Marinheiros de diversas patentes estiveram em sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo para comemorar o dia do marinheiro. Celebrado em 13 de dezembro, a data homenageia os profissionais que defendem a nação nos rios e oceanos. A Assembleia Legislativa de São Paulo presta hoje uma justa homenagem ao dia do marinheiro. Muito mais do que a marinha do Brasil, ao espírito naval, ao espírito de mar, de marinheiro que vive em todos os brasileiros. A gente é uma nação que tem mais de 11 mil quilômetros de costa, temos mais de 100 mil quilômetros de rios, somos um país que vive essencialmente da atividade aquática, então era muito importante que se prestasse essa homenagem. O Estado paulista tem um papel relevante nos trabalhos desenvolvidos por essa frente da Força Armada Brasileira. Além de serem responsáveis pela segurança marítima, os integrantes da marinha têm outras atribuições, por vezes desconhecidas pela população. A marinha, como uma instituição nacional, tem uma responsabilidade muito grande, logicamente. Pensa-se em marinha, pensa-se em navio, que é a nossa atividade fim, mas nós fazemos muitas coisas. Fazemos proteção do tráfego aquaviário, fazemos a proteção das nossas águas marítimas e hidrovias, uma rede hidroviária imensa. Nós temos responsabilidade com o desenvolvimento tecnológico do país, desenvolvemos pesquisas na Antártica, o nosso programa nuclear, ou seja, são vertentes que abrangem a sociedade e tem um espalhamento enorme para a sociedade brasileira como um todo. Uma homenagem merecida à Marinha do Brasil, por tudo que a Marinha do Brasil tem feito na história desse país. E a Marinha do Brasil, especialmente em São Paulo, tem extrema importância. Lembro, nesse momento, que as duas principais capitanias de Marinha do Brasil estão aqui. A primeira é Santos, o segundo é Barra Bonita, em São Paulo. Nós temos, portanto, uma história, uma tradição vinculada, firme com a Marinha do Brasil e porque ela representou também no desenvolvimento do nosso Estado, hoje construindo aqui o seu submarino nuclear em solo paulista. Portanto, tudo a ver. Marinha do Brasil, Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa. 13 de dezembro foi escolhido para a celebração do Dia do Marinheiro por ser a data de nascimento do Almirante Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil. Ele dedicou 66 anos de serviço à pátria. Senhoras e senhores, prezadas autoridades presentes, bom dia. Iniciamos agora a sessão solene comemoração ao Dia do Marinheiro do ano de 2021. Meu nome é Fagner Moura, mestre de cerimônia. Estarei conduzindo os trabalhos dessa manhã. Essa solenidade está sendo realizada em formato presencial no plenário Juscelino Kubitschek, seguindo todos os protocolos sanitários em vigor, com a disponibilidade de álcool em gel, uso de máscara e distanciamento social. Também estamos ao vivo pela rede Alésbio de Comunicação, pela televisão e internet, no canal oficial do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e pelas redes sociais do deputado estadual Castelo Branco. O endereço é castelobranco.sp.castelo, com dois L's. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor, deputado estadual Castelo Branco, proponente e que presidirá esta sessão solene. Acompanhado de sua esposa, Cláudia Simonsen de Luca. Excelentíssimo senhor, vice-almirante e engenheiro naval, Guilherme Dionísio Alves, diretor do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, acompanhado da sua esposa, Liliane Bacelo Dionísio Alves. Excelentíssimo senhor, vice-almirante, Guilherme da Silva Costa, comandante do 8º Distrito Naval. Excelentíssimo senhor, general de brigada, Erson Masayuki Hiroshi, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, representando o Exército Brasileiro. Deputado estadual, coronel Telhada. Excelentíssimo senhor, Eduardo Turma, conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Senhor coronel aviador, José Ricardo Matos Gomes da Cunha, representando o tenente-brigadeiro do ar, Luiz Fasic, da Força Aérea Brasileira. Excelentíssimo senhor, coronel PM, Luiz Alberto Rodrigues da Silva, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Senhor Davi Milanês, inspetor superintendente de operações da Guarda Civil Metropolitana. Senhor Mário Wallace Simonsen Neto, presidente da Sociedade Amigos da Marinha de São Paulo e diretor de obras do Iate Clube de Santos. Senhor Berardino Antônio Fanganiello, comodoro do Iate Clube de Santos. Encerrando a composição da mesa, o senhor Marco Antônio Castelo Branco, presidente do Fórum Náutico Paulista e do Instituto de Marinas do Brasil, ex-deputado estadual nesta Casa de Lei, por cinco monetos, no período de 1971 a 1987. Também destacamos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor, contra almirante, Frávio Altun Neto, diretor do Centro de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Excelentíssimo senhor, contra almirante, Sérgio Ricardo Machado, diretor de Administração e Finanças da Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa S.A. Amazul, representando o excelentíssimo senhor, vice-almirante, Francisco Roberto Portera Deiana, diretor-presidente interino da Amazul. Excelentíssimo senhor, general de Brigada, Edel Fayad, Relações Institucionais da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Capitão de Maia Guerra, Valdinei Ciola, chefe do Estado Maior do 8º Distrito Naval. Capitão de Maia Guerra, Heriberto Araújo Graciliano, chefe-geral de serviço do comando do 8º Distrito Naval. Senhor capitão de Maia Guerra, engenheiro naval, Paulo Henrique da Rocha, do Centro de Coordenação de Estudos da Marinha de São Paulo. Senhor capitão de Maia Guerra, José Maria de Lima Sobrinho, do comando do 8º Distrito Naval. Senhor capitão de Maia Guerra, Sérgio Luiz de Carvalho Miranda, diretor interino de desenvolvimento nuclear da Marinha. Doutor José Carlos Paludeto, superintendente do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo. Senhor Sérgio de Matos Oliveira, secretário e superintendente, substituto do Patrimônio da União no Estado de São Paulo. Senhor Arnaldo Salvetti, vereador de Campinas. Senhor capitão-tenente, Elton Emanuel Carneiro, comandante do navio e patrulha Guajará. Senhor capitão-tenente da reserva, Paulo César Lambret, empresário do setor náutico. Senhor capitão de fragata, Robson Farinazo. Rabino Ravissani, presidente do Instituto Ravissani, diretor do Olamê em São Paulo. Pastor Maurício Bernardino Soares, da Igreja Deus em Cristo no Brasil. Senhor Patrick Folena, secretário de Finanças do PTB São Paulo, representando o presidente estadual, Otávio Facuri. Senhor Alfredo Cotati Pereira, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Senhor José Janone Júnior, presidente da Associação Comercial e Industrial de Araraquara. Doutora Suzana do Valmour, presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo. Senhor Eugênio Carlos Pierotti, presidente da Suamá Santos. Senhor Tassiro Mader, comodoro do Iate Clube Itaupuru. Senhor Sérgio Canestelli, conselheiro do Iate Clube de Ilha Bela. Senhor Wagner Frati, presidente da Associação dos Veteranos da Força Aérea. Senhor Cláudio Luiz Vespasiano Vespa, presidente da Associação dos Veteranos e Reservistas das Forças Amadas. Senhor Laete Natal Moro, presidente da Associação dos Veteranos da Baixada Santista. doutor Haroldo Icuta, diretor de benefício da Associação Escola Superior de Guerra. Doutor Raimundo Herbes Barbosa, presidente da Federação Nacional dos Advogados do Estado de São Paulo. Senhor Sérgio de Azevedo Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa. Dom Galdino Coquiaro, presidente da Sociedade Brasileira de Heráutica e Humanística. Dom Antônio Alves Teixeira, presidente da Academia William Shakespeare. doutor Alfredo Skaffi, advogado, senhor Heraldo Silveira e a senhora Maria Mansur Socialite. Também anunciamos a presença do capitão de Maeguerra, Marcelo Sá, comandante da Capitania dos Portos de Santos. convidamos o excelentíssimo senhor, deputado estadual Castelo Branco, para realizar a abertura oficial da presente solenidade. Sob a proteção de Deus e com a bênção dele, iniciamos os nossos trabalhos parlamentares, nos termos regimentais desta Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, atendendo a solicitação deste deputado Castelo Branco, com a finalidade de celebrar o Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro, data de nascimento do ilustre almirante Joaquim Marques Lisboa, almirante Tamandaré, patrono da Marinha. Declaro aberta esta sessão solene. Convidamos a todos para que, de pé, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, que será executada pela banda do 8º Distrito Naval, sob a regência do maestro, primeiro sargento fuzileiro naval, músico Simões. Música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Música de Francisco 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 Amém. 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 Viva o Brasil! Viva! Podemos nos sentar? Texto alusivo ao Dia do Marinheiro. Pelos espaços marítimos chegaram os colonizadores portugueses e tantos outros povos que ajudaram a compor nossa identidade nacional. Também foi pelo mar e águas interiores escrita a história da consolidação da independência e da defesa dos nossos atuais contornos. Essas águas, nos quais sempre fomos vitoriosos, foram igualmente marcadas pelos sacrifícios de nossos compatriotas que oferecem suas vidas em prol do Brasil. Com essa visão, rendemos uma justa homenagem no dia 13 de dezembro, data do nascimento do almirante Joaquim Marques Lisboa, a história de um dos grandes heróis nacionais, o patrono da Marinha do Brasil, o qual dedicou, com plena devoção, 66 anos de serviço à pátria. Além da Guerra da Independência, onde esteve embarcado na fragata Niterói, participando da perseguição à frota portuguesa que deixava a Bahia, destacou-se na Guerra da Cisplatina, onde recebeu seu primeiro comando de um navio com 18 anos de idade. E depois tornou-se um herói, participando de vários episódios importantes dessa guerra. No período regencial, tomou parte ativa na pacificação de várias insurreições. Viveu, portanto, em um período muito importante da consolidação do Estado Nacional. Como capitão de mar e guerra, foi comandante do primeiro navio de guerra de grande porte com propulsão a vapor, incorporado pela Maria do Brasil, batizada como Dom Afonso. Em uma das provas de mar ao longo da cidade inglesa de Liverpool, salvou membros da tripulação e passageiros do navio Ocean Monarch, que levava emigrantes para os Estados Unidos da América. Já no Rio de Janeiro, ainda comandante da Dom Afonso, conseguiu rebocar e trazer para dentro da Bahia de Guanabara a nau da Marinha de Portugal Vasco da Gama, que havia perdido seus mastros fora da Barra em meio a uma tempestade. Como almirante, comandou a Força Naval Brasileira no Rio da Prata, na Guerra da Tríplice Aliança, entre os anos de 1864 a 1866. No conflito contra o Paraguai, organizou toda a logística necessária para a manutenção dessa força e conduziu o início do bloqueio, estratégia que selou o destino do Paraguai. Almirante Tamandaré está entre o seleto grupo dos brasileiros que contribuiu para resguardar o Brasil da desagregação, promovendo a concórdia e a paz do extremo norte ao extremo sul do Brasil. Faleceu no Rio de Janeiro, então capital federal da República, em 20 de março de 1897, após uma longa vida dedicada à Marinha do Brasil. As muitas qualidades e, sobretudo, o caráter do almirante Tamandaré, comprovado por suas ações, são exemplo não somente para os bons marinheiros, mas para os brasileiros de todos os tempos. Relembrá-las é um exercício de patriotismo e inspiração. O exemplo de Tamandaré deve ser fonte de inspiração, de modo a continuarmos honrando o seu legado de dedicação no cumprimento do dever. As palavras do patrono, almirante Joaquim Marques Lisboa, marquês de Tamandaré, traduzem a essência da Marinha do Brasil. Sou marinheiro e outra coisa, não quero ser. Vamos assistir agora o vídeo alusivo ao Dia do Marinheiro. O que faz um bom marinheiro? Seriam nossos navios? Aeronaves? Armamentos? Quem sabe o nosso rigoroso treinamento? Ou uma tempestade em alto mar? Isso não é o bastante. Estamos aqui para proteger os interesses dos brasileiros. Por isso, não há missão que seja tão difícil, distante ou arriscada. Não há dúvida, cansaço ou arrependimento. O cuidado, a entrega e o sacrifício diário são por você, pela nossa liberdade. Não há orgulho maior do que lutar pela pátria. O que realmente faz um bom marinheiro? Valores. Como o patriotismo e a honra de Tamandaré, nosso maior marinheiro. Valores herdados por cada um de nós. Nós somos os marinheiros e fuzileiros do Brasil. Orgulhosos em pertencer à Marinha Invicta de Tamandaré. Em 13 de dezembro, saudamos o espírito marinheiro de cada brasileiro. convidamos esse cientíssimo senhor vice-almirante Guilherme da Silva Costa, comandante do 8º Distrito Naval, para fazer uso da Palavra. Muito bom dia a todos. Marinha do Brasil, sente-se honrada e agradecida à Assembleia Legislativa de São Paulo por esta sessão solene em homenagem ao Dia do Marinheiro. Por tal iniciativa, cabe primeiramente o especial agradecimento ao deputado Castelo Branco, que ora preside esta sessão, sob cujo iniciativa foi apresentada a propositura para que hoje aqui estivéssemos nesse momento especial. No próximo dia 13 de dezembro, comemoramos o Dia do Marinheiro, justa homenagem emprestada na data do nascimento do Patrono da Marinha do Brasil e herói da pátria, o Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Itamandaré. É oportuno, portanto, trazer às senhoras e os senhores algumas considerações sobre o nosso Patrono, a sua Marinha e, em conclusão, como não poderia deixar de ser por estarmos nesta Assembleia sob a estreita ligação entre São Paulo e a força que mantém nossa soberania no mar e águas interiores. Marinhero exímio, militar irretocável, líder nato, cidadão íntegro, patriota a toda prova, Tamandaré nos deixou, ao longo dos seus 66 anos de serviço, um legado de abnegada dedicação à sua instituição e de incondicional amor pela sua pátria. Seu exemplo tem inspirado e continuará a inspirar gerações e gerações de brasileiros. Ingressou como voluntário da pátria aos 15 anos para lutar na Guerra da Independência. Como oficial, atuou na Guerra da Cispatina e na pacificação de conflitos internos. Como comandante em chefe das forças navais na Guerra da Tríplice Aliança, de 1864 a 1866, conduziu a esquadra a vitórias decisivas. No entanto, a parte de sua exitosa carreira vale no momento ressaltar características que o tornavam alguém como qualquer um de nós. Entre trás características, destacam-se a sua simplicidade e o espírito humano. A simplicidade de Itamandaré encontra provavelmente sua maior manifestação no seu comovente testamento, onde, em determinado trecho, nosso patrono pede como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, em que tive a fortuna de servir à minha pátria e prestar algum serviço à humanidade, peço que, sob a pedra que cobriram minha sepultura, se escreva, aqui jais o velho marinheiro. Seu espírito humano fez com que, certa vez, ao se dirigir a um jovem oficial que lhe pedira conselhos, que assim se pronunciasse. Procura sempre ser justo, mas se não fores, que seja por perdoares, nunca por cartigares. Assim era Itamandaré. A instituição que ele tanto amou nunca deixou de reverenciar seu legado. Com a mesma discreta abnegação de seu patrono, a Marinha continua a proteger nossas riquezas e a cuidar de nossa gente. Está presente na imensidão da nossa Amazônia Azul, mantendo a soberania sobre as águas jurisdicionais brasileiras, de onde são extraídos hoje mais de 85% de todo o petróleo e gás consumidos pelo país. Zela de outurnamente pela segurança do tráfico aquaviário. Modal que escoa 95% do volume de todo o nosso comércio com o resto do mundo, assim como atua na salvaguarda da vida humana no mar, rios e lagos brasileiros, sendo responsável pelas ações de busca e salvamento em uma área equivalente a uma vez e meia o território nacional. Coordena o Programa Antártico Brasileiro, propiciando junto com outras organizações públicas e privadas e com especial apoio da Força Aérea Brasileira, oportunidade ímpar para promover a pesquisa científica no continente gelado, tendo inaugurado recentemente as novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz. Nosso Corpo de Fuzileiros Navais, tropa de caráter expedicionário por excelência, atuou junto às demais forças, em especial com o Exército Brasileiro, nos 13 anos da missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, e tem participado das ações de garantia da lei e da ordem em vários pontos do território nacional. Nossos navios de assistência hospitalar têm levado alento às populações ribeirinhas na Amazônia e no Pantanal, sendo muitas vezes a única forma de acesso de algumas comunidades à saúde de qualidade. E com o mesmo espírito dos bandeirantes, nossos navios hidroceaneográficos conduziram, por anos a fio, longo processo de levantamento, possibilitando ao Brasil pleitear, junto à Organização das Nações Unidas, a extensão de nossa plataforma continental, alargando no mar os limites de nossa última fronteira. E é muito propício essa menção aos bravos bandeirantes para que estas palavras remetam-se às considerações sobre a ligação estreita do Estado de São Paulo com o mar e, consequentemente, com a Marinha do Brasil. Estas considerações advêm de uma série de fatores que talvez comecem com a influência histórica do mar na formação deste próprio Estado, a fundação de São Vicente, as expedições guarda-costas para defender a recém-criada capitania hereditária, a participação de navegadores e cartógrafos dessas expedições no delineamento das primeiras ruas da cidade de São Paulo e das vias de penetração para o interior. Quando da independência, é a visão de um ilustre santista, José Bonifácio de Andrade Silva, que aconselha o imperador a formar com urgência uma força naval para levar o grito de perangra promulgado nesta capital ao resto do país, preservando a sua unidade e integridade nacional. A pujança econômica de São Paulo, responsável por mais de 30% de toda a produção nacional, também contribui para esta compreensão privilegiada do valor do mar, pois, afinal, boa parte dos insumos e dos produtos acabados dessa produção flui pelo Porto de Santos, o maior do país. Boa parte da energia necessária para tal produção se inicia no pré-sal, flui por oleodutos e gasodutos marítimos ou chega por petroleiros ao terminal de São Sebastião e, de lá, para as refinarias do Estado. A hidrovia do Tietê-Paraná escoa a riqueza do interior e sua navegabilidade se torna uma questão estratégica. E, por fim, a pesca artesanal, a navegação de esporte e lazer, o turismo náutico e ecológico, tem feito de São Paulo o Estado com o maior número de amadores e embarcações inscritas em todo o país, evidenciando a sua vocação marinheira. Todos esses fatores têm contribuído também da parte da Marinha para que a força amplie a sua presença no Estado. A Capitania dos Portos de São Paulo, com mais de 170 anos de existência, foi a primeira organização da Marinha permanentemente sediada nesse Estado. Hoje, a estrutura voltada para a segurança do tráfego aquaviário compreende, no Estado, também a Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, em Barra Bonita, e as delegacias de São Sebastião e de Presidente Epitaço. A coordenação centralizada das tarefas da Marinha no Estado, que coube inicialmente a uma comissão naval criada na década de 70, passou a ser exercida pelo comando do 8º Distrito Naval, estabelecido em 1997, e cuja jurisdição hoje abrange, além do Estado de São Paulo, o Estado do Paraná e as águas marítimas adjacentes. O crescimento das demandas de caráter operacional, como o patrulhamento e as atividades de busca e salvamento nestas águas, levou a Marinha a criar e ativar o comando do grupamento de patrulha naval do Sul-Sudeste, sediado em Santos, com meios navais adequados ao cumprimento das missões necessárias. Prosseguem também as ações para a ativação do futuro grupamento de fuzileiros navais em Santos, parcela de tropa que estará permanentemente em condições de pronto emprego, atuando em proveito do desenvolvimento nacional e da segurança de instalações críticas, como terminais e portos. Em uma outra vertente, a vocação tecnológica do Estado de São Paulo teve importância relevante para o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, com a criação, em 1986, da Coordenadoria para Projetos Especiais, que estabeleceu os primeiros passos do Programa Nuclear da Marinha. O objetivo-pricípio dessa iniciativa visionária e estratégica foi o domínio das etapas do ciclo do combustível e o projeto e a construção de um reator nuclear totalmente nacional. O embrião do Programa Nuclear da Marinha, por sua vez, teve origem junto ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, no campus da Universidade de São Paulo, prestigiosa instituição de pesquisa e ensino reconhecida no país e no exterior. A parceria da Marinha do Brasil com essas e outras universidades e instituições de pesquisa paulistas tem permitido o desenvolvimento de linhas de pesquisa multidisciplinares e de alta relevância para o desenvolvimento nacional, bem como a capacitação de recursos humanos em prol da Marinha e do Brasil. A proximidade com o polo industrial desenvolvido e diversificado, oferta de serviços tecnológicos e universidades de primeira linha no Estado proporcionaram o surgimento de importantes parcerias para o desenvolvimento das tecnologias necessárias à consecução dos objetivos da Marinha do Brasil e do país. Esse Estado reúne condições ímpares para aplicar o conceito da triple hélice, na qual a sinergia entre governo, indústria e academia proporcionam oportunidades e benefícios para a sociedade brasileira. A vocação de São Paulo para pesquisa e ensino também norteou a decisão estratégica que levou o estabelecimento a uma parceria que já dura 65 anos entre a Marinha do Brasil e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que celebraram em 1956 um convênio por meio da qual a Marinha confiou à USP a formação de engenheiros para suprir as necessidades da instituição e da sociedade e viabilizou a criação do curso de engenharia naval no Brasil. No município de Peró, a Marinha do Brasil, em 1980, a Marinha do Brasil iniciou, em 1980, a construção do Centro Experimental Aramar, que abriga instalações especiais essenciais para o programa nuclear da Marinha, dentre os quais o Laboratório de Energia Nucleoelétrica e a unidade-piloto de hexafloreto de urânio. Dessa forma, a Marinha do Brasil expandiu sua presença no Estado, contribuindo para o desenvolvimento local e usufruindo das potencialidades do Estado. Na esteira dessas ações, estão a iniciativa da criação do futuro Centro Tecnológico Nuclear em Aramar, com foco na formação de recursos humanos para a área nuclear, bem como a construção de um reator multipropósito brasileiro. Essa instalação garantirá a produção de radiofármacos empregados em diagnósticos e tratamentos de doenças, como o câncer, e permitirá também a utilização de feixes de neutros para pesquisa científica e tecnológica, demonstrando o caráter dual das tecnologias desenvolvidas e a importância das condições que o Estado de São Paulo proporcionou e proporcionará à AMB. Tão propício este ambiente se apresenta, que aqui também a Marinha escolheu como sede para a Amazônia Azul Tecnologia de Defesa, a nossa AMA Azul, constituída com o objetivo de absorver, promover, desenvolver, transferir e manter atividades sensíveis do Programa Nuclear da Marinha, do Programa de Desenvolvimento de Submarinos e do Programa Nuclear Brasileiro, com o compromisso de usar a tecnologia nuclear para salvar vidas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantir a segurança energética com energia limpa e defender a soberania do país. Mas nenhuma dessas realizações, seja no campo operativo, seja no campo científico e tecnológico, seria possível, sem a acolhida e o apoio de diversas instituições e da sociedade paulista, aos quais rendemos nossos mais sinceros agradecimentos. Aos nossos irmãos de armas, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, assim como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo e a Guarda Municipal Metropolitana, sempre formando lado a lado, em clara demonstração de comprometimento, integração e harmonia. As instituições governamentais locais dos três poderes, a nível federal, estadual e municipal, aqui representada por diversas entidades, todo o nosso respeito por nos proporcionarem as condições para o bom desenvolvimento de nossa missão. As entidades do trato usual com os assuntos atinentes à autoridade marítima, ao tráfego marítimo e às atividades portuárias, pela sinergia aplicada à busca por soluções que possibilitam o fluxo de nossas riquezas com destreza e segurança. Ao pujante setor industrial, normalmente a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Associação Brasileira das Indústrias de Defesa, pela crença compartilhada no desenvolvimento tecnológico necessário à almejada soberania nacional plena. As entidades esportivas, em especial, ao IAT Clube de Santos e ao IAT Clube de Ilhabela, referências nacional e internacionais, pelo incondicional apoio e incentivo às atividades náuticas. aos abnegados membros da Sociedade Amigos da Marinha, nossos soamarinos, que no Estado de São Paulo está organizada em oito localidades, muitas das quais com presidentes, membros e associados aqui presentes. Agradeço pela incansável dedicação na difusão da mentalidade marítima em nossa sociedade. E, de modo geral, a toda a sociedade paulista, que tão bem nos acolhe e incentiva o nosso sincero reconhecimento e agradecimento. Dessa forma, senhoras e senhores, fim desta breve navegação sobre a história da Marinha, de seu patrono e da sólida ligação de nossa força com o Estado de São Paulo, podemos antever que nossos rumos continuarão alinhados, tendo por norte os interesses maiores do nosso país. Agradeço, portanto, mais uma vez, em nome da Marinha do Brasil, a homenagem que esta prestimosa Casa Legislativa presta aos nossos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis, na pessoa de nosso dileto patrono, que assim dizia Sou marinheiro e outra coisa não quero ser. Brasileiro que, como todos nós, vivemos e almejamos por um país melhor. Tudo pela pátria, viva São Paulo, viva Marinha, muito obrigado. Anunciamos a presença dos síssimos senhores juristas, doutor Danilo Garcia de Andrade, doutor Heraldo Brito Silveira e dos senhores Virialdo Giraldes, gerente de operações de praticagem em Santos, Sérgio Canestrelli, conselheiro do Iate Clube de Irabela, e Paulo César Lambre, empresário do setor náutico. Convidamos o senhor Marco Antônio Castelo Branco, presidente do Fórum Náutico Paulista e do Instituto de Marinas do Brasil, para fazer o uso da palavra. senhor deputado Castelo Branco, autor do requerimento que possibilitou a todos nós estarmos reunidos aqui nessa data que é memorando o dia de todos nós, porque nós que temos profundo respeito pela Marinha, nós que acompanhamos a Marinha e que, de certa forma, pertencemos à Marinha, embora civis, temos que dizer que hoje é o nosso dia. Dia 13 é o nosso dia, o dia do marinheiro. Portanto, deputado, eu sou muito feliz de estar aqui de volta, nessa casa, um pouco emocionado, porque eu tive a honra de servir o povo de São Paulo por vários mandatos nesta casa, tendo ocupado por inúmeras vezes esta tribuna. Volto hoje pelo convite do nobre deputado, que honra o nome da família, repito, para dizer a todos os senhores que, em nome do Fórum Náutico Paulista, que é um órgão do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Instituto Marinas do Brasil, nós vimos participar dessa sonoridade, lembrando e secundando as palavras do nosso comandante, que acaba de profilir-nos, da importância de São Paulo para a Marinha e da Marinha para São Paulo. Lembro que nós temos mais de 600 quilômetros de água salgada e temos quase 4 mil quilômetros de águas doces, navegáveis no Estado de São Paulo. Somos uma potência, no turismo náutico, somos uma potência no transporte náutico. Lembrou o almirante, me permita ficar aqui repetindo suas palavras, mas é a verdade que tem que ser constatada. As duas maiores capitanias do Brasil estão em São Paulo, Santos e Barra Bonita. Daí a nossa responsabilidade de cada dia mais preservarmos as nossas águas, lutarmos para as nossas águas serem cada vez mais limpas, despoluídas. Aproveito estar nessa casa, na casa legislativa, na casa de leis do Estado de São Paulo, para dizer que nós, que estamos em um ambiente náutico, somos os grandes defensores do meio ambiente. não existe água, não existe turismo náutico, se nós não tivermos as nossas águas limpas. É fundamental para o desenvolvimento do turismo náutico que a área verde, de onde haveremos de contemplá-las, da água, vejamos uma vegetação preservada, um meio ambiente preservado. Portanto, nessa data do dia do marinheiro, nessa comemoração que aqui fazemos, eu julgo ser um importante momento, uma oportunidade imperdível de dizer do nosso completo e total compromisso com a preservação do meio ambiente, das águas brasileiras, da flora e da fauna do Brasil. Sei que está, Almirante e senhoras autoridades da Marinha aqui presente, porque acabei de ler recentemente uma carta de compromissos da Marinha com o meio ambiente brasileiro, o que me deixou muito satisfeito, a todos nós, acredito, porque estamos vivendo este momento de recuperação da natureza do Brasil e em todo o mundo. Um governador de São Paulo ensinou que há dois tipos de discursos, os bons e os longos. Aprendi a lição. Muito obrigado pela oportunidade. Convidamos o senhor Mário Arce Simonsen Neto, presidente da Sociedade Amigos da Marinha de São Paulo, para fazer o uso da palavra. Excelentíssimas autoridades civis e militares, já nomeadas anteriormente, senhores e senhoras. Primeiramente, gostaria de agradecer ao deputado Castelo Branco por esse especial convite. Me sinto muito honrado de poder me pronunciar nessa casa, nesse dia comemorativo do Dia do Marinheiro, data magna da Marinha, que se comemora o aniversário de Joaquim Marques Lisboa, almirante Tamandaré, o nosso patrono. A Sociedade Amigos da Marinha, a SUAMAR, deu continuidade à Associação Santista de Amigos da Marinha, a SAM, foi fundada no ano de 1979, por decisão do então ministro da Marinha, almirante de esquadra, Maximiliano Eduardo da Silva Fonseca, com o propósito de congregar personalidades brasileiras ou estrangeiras, motivadas a contribuir para aproximar a Marinha da sociedade. Tendo como função a mentalidade marítima, conscientizar os setores estratégicos sobre a importância das atividades desenvolvidas pela força. A SUAMAR faz esse link entre a Marinha e a sociedade civil, através de encontros, palestras, simpósios, jantares, visitas, etc. Com uma importante atribuição de acolher os novos entregantes da força em sua chegada a uma cidade tão complexa como a nossa. Como se diz, feliz o marinheiro que tem um amigo em cada porto. E, seguindo os dizeres da Mandaré, temos uma Marinha de um só rumo, a honra, e de um só norte, a pátria. Viva São Paulo, viva a Marinha. Muito obrigado. Convidamos o senhor Sérgio de Azevedo Redor, presidente da Associação Paulista de Imprensa, representando todos os jornalistas do Estado de São Paulo para fazer o uso da palavra. Obrigado. 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 Excelentíssimo senhor deputado estadual, digno representante desta casa, capitão Castelo Branco. Em seu nome, cumprimento todos os legisladores que aqui se fazem presentes e também as autoridades civis, militares e eclesiásticas. E, particularmente, nobre deputado, eu agradeço a oportunidade de fazer com que a imprensa viva de São Paulo nesse momento possa se pronunciar em nome da Associação Paulista de Imprensa. Me permita, vendo aqui os senhores representantes da gloriosa Marinha Brasileira, representada pelo ilustre Almirante Guilherme, os Guilhermes, e todos os senhores que aqui se fazem presentes, justificar a nossa indumentária. Eu estou com o fardão da Academia William Shakespeare, uma academia também tradicional que defende e também propugna por um grande escritor, poeta, dramaturgo, William Shakespeare. E aqui se faz presente o nosso presidente, Dom Antônio Alves Teixeira, nosso vice-presidente, Dom Sérgio Lista, e o professor Dom Júlio, e os demais membros da nossa academia. Neste momento de extremo júbilo para todos nós, eu quero aqui, nobre deputado, dizer que Vossa Excelência sempre esteve ao lado do patriotismo, dos valores éticos, morais e principalmente cívicos. E foi, me permita, em 2018, quando, num momento que nós estávamos ecludindo um processo de transformação nesse país, tivemos a honra de receber Vossa Excelência, então, candidato a deputado estadual, assim como general Peternelli, o próprio ilustre deputado, capitão Telhada, e tantos outros que foram eleitos naquela oportunidade. E o mais importante, Vossa Excelência se curvou em defesa do jornalismo ético, de valor e da verdade. E isso é muito importante, porque nós continuamos nessa luta. E aqui, ao saudarmos um grande brasileiro, como foi o Almirante Tamandaré, marinheiro Tamandaré, vejam que nos discursos do Almirante Guilherme, assim como nos históricos, e me permita aqui cumprimentar a Marinha Brasileira, ao Exército Brasileiro, pelo valor que os senhores têm dado à imprensa, à mídia e ao marketing. Fantástica é essa apresentação do Dia da Marinha. Nós precisamos continuar dentro de uma atualidade, dentro de um processo de visibilidade, porque foi através da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, através da 62ª turma, do qual eu tive a honra de me formar, que eu aprendi tudo isso, essa grandeza que o Brasil tem, a Amazônia Azul. Nós estamos dentre as cinco maiores potências do mundo em domínio à tecnologia para os nossos submarinos atômicos. E ninguém sabe disso. A juventude não sabe disso. As escolas não sabem disso. E nós precisamos fazer com que isso venha a dar conhecimento a toda essa juventude, que hoje, infelizmente, é mal informada, é mal instruída dentro da filosofia em que pese todo o respeito que eu devo a Paulo Freire, mas que já está superada, que já está totalmente desatualizada. E eu quero aqui ver, emocionalmente também, nosso ilustre deputado Castelo Branco. Tenho certeza que ele me conhece, sabe quem eu sou, porque eu trabalhei com um governador que veio a esta casa aqui lutar pelo petróleo de São Paulo e do Brasil. E não acreditavam. Foi extinto, processado e tido como louco, como um visionário, porque não existia petróleo na Bacia de Santos. E o petróleo está aí. E é ele responsável por todo o suprimento petrolífico que nós consumimos no Brasil. E isso foi em 1980. Quem sabe naquela época, se tivéssemos, hoje seríamos a segunda ou a primeira nação do mundo. Porque não nos falta nada. Somos extremamente viáveis dentro do conceito ESG. Somos o único país do mundo que conservamos o nosso, a nosso manancial florestal. E continuamos tendo brasileiros que nos criticam. E nós daqui precisamos rendermos homenagem a brasileiros como foi o comandante Tamandaré, o marinheiro Tamandaré. Com os valores e com tudo que ele pregou naquela época. E ficou orgulhoso também em ver aqui nosso querido amigo, o empresário Belarmino Fanganiello, nosso comodoro do Iate Club de Santos, que tem também como empresário de uma das mais importantes empresas privadas do país. e ele tem lutado por todas as boas frentes, a defesa incondicional da livre iniciativa, do capitalismo. E é esse o nosso trabalho e a nossa vocação em que pese um capitalismo social, um capitalismo humanitário, que é o que hoje nós todos pedimos por esses valores. E já encerrando, quero dizer o seguinte, a imprensa que a Associação Paulista de Imprensa defende através dos nossos 73.500 jornalistas do Estado de São Paulo em que nós consideramos e respeitamos as opiniões contrárias. Não tem que imperar o pensamento deste presidente, mas tem que prevalecer o pensamento dos valores, dos costumes éticos e principalmente da verdade. E eu tenho na figura do ilustre deputado Capitão Castelo Branco este bastião de defesa incondicional destes valores. E eu tenho certeza que os senhores que estão aqui e que honra esta farda branca que carregam tem isso como meta, como princípio e principalmente dentro dos valores espirituais e de Deus. e é assim que eu encerro o meu discurso, pedindo que Deus ilumine, continuando, iluminar esta terra, este país e que ele esteja sempre acima de tudo e o Brasil possa caminhar dentro dos valores éticos, morais e da verdade. É o que nós pedimos. E que esta semente que hoje plantada pelo capitão Castelo Branco permaneça viva e que as forças armadas sempre possam ser comemoradas nesta casa que agora voltamos porque a gente estava sentindo falta de reuniões como essa para ilugiar as nossas forças armadas. Muito obrigado, um excelente dia e que Deus abençoe a todos. Anunciamos a presença do doutor Alfredo Skaffi, advogado e do senhor Yuri Pantojo Serapiria, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Heráltica e Humanística, representando o presidente Dom Galdino Coquiaro. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Coronel Telhada para fazer uso da palavra. Eu quero aqui inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos nesta manhã comemorando esta sessão solene. Quero saudar e parabenizar o meu amigo capitão, deputado estadual capitão Castelo Branco, proponente e presidente desta sessão solene. Quero aqui saudar também em nome do almirante Guilherme, todos os demais comandantes do 8º Distrito Naval, os demais oficiais generais, os demais oficiais e praças da Marinha, do Exército, da Força Aérea. Em nome do Mário, também presidente da sua marca, quero saudar aqui todas as associações presentes de veteranos, de amigos. Em nome do meu amigo Beirardinho do Fanganiello, quero saudar aqui os empresários presentes, é muito bom nós reconhecermos e valorizarmos aqueles que nos defendem, aqueles que cuidam da gente. Então, o deputado Castelo Branco está de parabéns, porque ele é oficial do Exército Brasileiro, mas eu sei do carinho, da honra que ele tem pela Marinha do Brasil, e muito importante ele ter chamado essa sessão, e agradecer a todos, senhores praças oficiais que diuturnamente defendem nosso território nacional, cuidam de nós. Tenham certeza que eu posso falar que em nome dos, nós somos 94 deputados estaduais nessa casa, estamos dois aqui, eu posso falar em nome dos outros 92, os senhores têm vários amigos nessa casa. Senhor Almirante, por gentileza, disponha dessa casa. Qualquer assunto que nós tivermos aí em legislação estadual, saiba o senhor que não só o Castelo Branco, eu e outros deputados militares ou não aqui, estão à disposição da nossa Marinha, do nosso Exército, General Hiroshi, da nossa Força Aérea, o Coronel Gomes, Coronel Gomes, e os nossos amigos da associação, eu nem preciso falar porque a gente está sempre junto. Então, muito obrigado pelo que os senhores fazem, Deus abençoe a todos, viva a Marinha, a minha respeitosa continência a todos. Muito obrigado. 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 Convidamos em cientíssimo senhor, deputado estadual, Castelo Branco, presidente dessa sessão solene, para fazer o uso da palavra. Obrigado. Hoje é uma data muito emocionante para mim, muito importante, com grande significado, como vocês vão poder conferir nesse discurso. Eu agradeço do coração a presença do vice-ominente Guilherme Dionísio, meu amigo de muito tempo, e da sua esposa Liliane. um grande abraço ao novo comandante do 8º Distrito Naval, o comandante, o vice-ominente Guilherme da Silva Costa, e a sua esposa Ana Cristina, que nos prestigiam hoje aqui. Bem-vindos a São Paulo. Me comprometo a ser o seu Cicerone nesses dois anos de comando. Coronel Telhada, muito obrigado pelas palavras e pelo seu desempenho nessa casa, que muito nos honra. Mário Wallace Simonsen, neto, primo da Claudinha, minha esposa, amigo, e uma referência para nós no mundo náutico. Ao Comodoro Berardino Antônio Faianello, que nos prestigia hoje com a sua ilustre presença e uma referência no mundo náutico. Marco Antônio Castelo Branco, meu querido primo, cinco vezes deputado estadual nessa casa, sempre à frente da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Atividades Náuticas no Estado de São Paulo, do Fórum Náutico Paulista. Enfim, hoje, no Instituto de Marinas do Brasil também, um guerreiro, um exemplo para nós e saiba que eu me espelho muito no seu legado. É uma honra ter o senhor aqui e fazer parte desse time. Ao querido general Hiroshi, que daqui a pouco vou fazer outras considerações, muito obrigado pela honra de estar aqui conosco mais uma vez, prestigiando os eventos das nossas Forças Armadas. Gostaria de agradecer ao Rabino Sani pela ilustre presença que muito nos honra representando aqui a nossa querida comunidade judaica. José Carlos Paludetto, número um do Ministério da Saúde, superintendente do querido ministro Marcelo Queiroga, com grandes desafios aqui no Estado de São Paulo e que sempre nos atende. Estamos juntos. Gratidão pela sua presença. Querido Heraldo Silveira, grande jurista, aqui hoje representando o Tribunal de Contas do município do Estado de São Paulo. ao amigo Sérgio Redó, da Associação Paulista de Imprensa, pelo seu discurso, pela sua amizade, Dom Galdino não está aqui da Sociedade Geráldica, ao amigo Dom Antônio Teixeira, da Academia William Shakespeare, que sempre engrandece os nossos eventos. Enfim, para não me alongar mais, nós temos aqui grandes amigos, eu vou lembrar o Sérgio, meu querido amigo do Yacht Club da Ilha Bela, que nos honra com a sua presença, e o Lamblé, daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco mais da nossa história. comemorar o Dia da Marinha para mim, e, antes de tudo, resgatar o que eu tenho de melhor na minha história e na história do Brasil. Como bem colocado no discurso do Almirante Guilherme, uma aula de história e que resgatou a grande missão da Marinha, aqui em São Vicente, na Capitania Portuguesa de São Vicente, começou a nossa história com as grandes navegações. Eu fui criado lá em São Vicente, meu pai médico, também oficial do Exército, e foi lá que eu aprendi a nadar com o meu avô Domingos, aprendi a remar os primeiros ensinamentos de vela, o meu amor pelo mar. Portanto, a minha ligação com a Marinha vem das minhas escaladas na Ilha Pochá, das minhas travessias em mar aberto e de tantas outras aventuras que fazíamos e que me inspiraram, já adolescente, a buscar em pessoas que estavam ali exemplos para entrar no Colégio Naval. Eu prestei exame em 1977, não entrei, um exame difícil, tinha sido treineiro em 77, 7, 7 e meia, 77, tentei de novo, e em 78, prestei um exame para o Colégio Naval, para a SpaceX, para a IPCAR, para a Escola Preparatória de Cadetes da Polícia Militar, para tudo o que podia, eu fui prestando exame. a minha ideia era sair de casa e servir o país. E quis, a Providência Divina, que eu fosse aprovado em todos os exames, no Colégio Naval, na SpaceX, na IPCAR, no Barro Branco. E, então, a minha mãe cearense arretada, que tinha muitos parentes no Exército, falou assim, não, você tem que ir para o Exército. Mas eu tinha uma vocação naval. Começado o meu nascimento, 10 de novembro, que é o dia da Armada, era nadador, gostava do mar, fui para a SpaceX. Da Escola de Cadetes, fui para a AMAN, da AMAN, fiz o curso de montaísta militar, de paraquedista militar, fui para o curso de operações na selva, me destaquei como atleta de natação, não posso deixar de mencionar aqui uma grande geração de nadadores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Lembro aqui do Barreto Rodrigues, almirante hoje, vice-almirante, de intendência, meu companheiro de 100 metros de nado costas, do Silvio Monteiro, do Eden Dias, do Reis, que hoje é capitão de mar e guerra, fuzileiro naval raiz, nós disputamos o campeonato sul-americano na Venezuela, disputamos depois o campeonato sul-americano no Chile, o Pan-americano em Porto Rico, o Mundial Militar de Natação, e trouxemos para o Brasil muitos recordes das Forças Armadas com essa equipe composta por nadadores do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E lá, pelas tantas da minha carreira, surge a oportunidade de ressurgir a aviação militar e de eu fazer o curso de piloto aeronaval. Foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores experiências profissionais que eu tive na minha vida. Os dois anos que passei no CAVO, o curso de aperfeiçoamento de aviação para oficiais da Marinha e São Pedro da Aldeia. Nas mais de 500 horas que fizemos lá de voo e depois a nossa base de Taubaté não estava pronta ainda e eu fui voluntário para continuar embarcado e passei seis meses no porta-aviões Minas Gerais, uma grande experiência. Na época, estava lá o almirante Sertã, que não era almirante, acho que ele era fragata, o capitão-tenente, e na sequência, três meses na fragata Niterói e três meses na fragata União. E são memoráveis as datas de... as experiências de conversa, a conversa com os antigos lobos do mar, os comandantes de fragata, nós estamos falando aí dos anos 90, são lendárias as histórias que agora o tempo não me permite contar. De maneira que eu trouxe da Marinha as minhas melhores recordações e brinco que o dia que escrever as minhas memórias do prefácio da obra assim estará escrito. E dos meus muitos anos de exército, os três melhores eu passei na Marinha. Foi lá em São Pedro da Aldeia que a gente velejou, teve nossas embarcações, fizemos os cursos de mergulho, enfim, tanto que até hoje no exercício parlamentar eu uso aqui o meu brevê de piloto aeronaval. Tive oportunidade de conhecer o comandante Ferraz lá nos anos 90, que hoje dá nome à base da Antártida, tive oportunidade de conhecer o almirante Flores, o Maximiliano Fonseca, o César, enfim, foram muitos os companheiros de Marinha que depois assumiram posições importantes. homenagear a Marinha e, antes de tudo, homenagear a própria história do Brasil. Nessa caminhada, veneráveis irmãos de armas, eu acabei usando muitas das ferramentas navais num curso de formação de lideranças para jovens, o chamado Leader Camp. Já passaram por esse treinamento que começou no ano de 2000 e até hoje existe, idealizado por mim, mais de 7 mil crianças, adolescentes e jovens que hoje já são grandes, usando ferramentas navais, embarcando os em veleiros, transformando aquela vivência naval. Lembrando que o movimento escoteiro, que muitos dizem ser do Baden Power e é, mas, na verdade, o grande mentor era o irmão do Baden Power, que era um almirante Aaron Warrington, que foi o inspirador do movimento escoteiro e o primeiro escotismo foi o escotismo naval. Nós vivenciamos muito isso. Nós dizíamos para os nossos alunos algumas frases extremamente importantes do espírito naval, do espírito de marinha. Você pode não mudar os ventos, mas pode ajustar as suas velas, colocar as velas certas no seu barco e navegar para onde quiser. Os barcos estão protegidos, lindos e seguros nos seus portos, marinhos. Mas não foi para isto que os grandes barcos foram feitos. Nós podemos ter chegado até este lugar em diferentes barcos, mas hoje estamos todos no mesmo barco. E o que é a vida se não uma longa viagem de barco, onde a gente desempenha diversas funções? se hoje estamos aqui reunidos é porque a marinha tem uma fundamental importância para o Brasil e principalmente no estado de São Paulo, ainda pouco conhecida. A nossa rede de comunicação Alesp agora está atingindo 500 mil pessoas no estado de São Paulo e em todo o Brasil que estão reconhecendo os grandes feitos da marinha. Se não vejamos, o estado de São Paulo tem mais de 500 mil embarcações, mais de meio milhão de embarcações. Só o estado de São Paulo tem 750 quilômetros de costa, mais de 10 mil quilômetros de rios, sem contar as capitanias, sem contar uma série de outras atividades que são realizadas no estado de São Paulo. O conceito de Amazônia Azul, por exemplo, é uma denominação na qual se inclui 3,6 milhões de quilômetros quadrados de uma zona econômica exclusiva que é a nossa plataforma continental, da onde sai grande parte da riqueza do Brasil. Mais da metade da riqueza do Brasil circula pelos portos brasileiros, dos quais 40% pelos portos do estado de São Paulo. A costa brasileira tem 10.959 quilômetros e os rios brasileiros com mais de 100 mil quilômetros de extensão. Somos, sem dúvida nenhuma, o maior país de água doce do mundo e toda a nossa riqueza, ou grande parte dela, é transportada por esse ecossistema. Sem contar na aviação naval, que esse ano completou 105 anos, considerada uma das mais antigas do Brasil, de 1916, junto com a da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Telhado. Está aí uma briga histórica, dizem que eles são de 1912, mas essa conversa vai ficar para outro dia. Por tudo isso, as nossas mulheres e homens de branco, que hoje nos honram com a sua presença, nos trazem a esperança de um Brasil melhor, trazem o espírito da nossa tribo, a tribo do bem. Aqui hoje estamos resgatando mais uma vez os nossos melhores valores de pátria, de Deus, de família, onde nós comungamos dos mesmos ideais e dos mesmos princípios, e, acima de tudo, acreditamos que o Brasil nasceu para ser de direito de fato uma grande potência mundial. Eu trago para o meu discurso, como, por exemplo, o submarino nuclear brasileiro, sonho acalentado por muitas gerações e, quando estiver no mar, mudará definitivamente o cenário geopolítico mundial e estratégico, principalmente no Atlântico Sul. Esse modelo me foi dado pelo almirante Noriaki em 2019. O almirante Noriaki que eu conheci com 15 anos era um japonesinho magrinho, que, assim como eu, sonhávamos entrar para as forças armadas. Hoje é um almirante mais forte do que eu, três estrelas, está lá comandando o Natal, um grande amigo e esse submarino nuclear representa grande parte da soberania brasileira nos próximos anos, assim como a nossa base na Antártida. Poderia falar muito ainda, mas me dirijo ao final desta cerimônia agradecendo a presença de todos vocês que vêm nos honrar nesse dia, vibrar conosco por um Brasil melhor, reforçar as nossas crenças de que é possível transformar a nossa nação numa pátria gloriosa. Eu termino com uma frase do querido professor Henrique José de Souza de que a esperança da colheita reside na semente. Nós estamos hoje aqui plantando as sementes do bem mais uma vez que com certeza dará bons frutos. Terminamos com o nosso grande brado de que a Marinha do Brasil viva no espírito de todos nós brasileiros, de que o patriotismo de Itamandaré fale alto nos corações dos brasileiros. Mares calmos, bons ventos, sucesso na cingradura, veras a pleno pano no rumo certo. Bravo Zulu, bem-vindos a bordo por um Brasil melhor. Bem-vindos a bordo. Obrigado. 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 Convido a todos para assistir ao vídeo da Operação Poseidon e também o vídeo Aderex Aeronaval 2021. A Operação Poseidon é uma oportunidade histórica para a Marinha, para a Aviação Naval e para o Esquadrão H2 para que nós possamos passar um pouco dos nossos conhecimentos a respeito das operações aéreas embarcadas. A gente está aprendendo técnicas novas para poder continuar no destramento que a gente vem fazendo. A gente já pousou no navio com o navio fundiado, agora a gente está aumentando essa capacidade com o pouso no navio em movimento. Música Essa missão tem um vulto de extrema importância tanto para a Força Aérea quanto para o Exército quanto para a Marinha, principalmente do que tange a distâncias mais longínquas da costa. Isso nos proporciona uma capacidade cada vez maior de operatividade e também projeção do nosso poder militar. Música É uma parte muito importante a gente ter o contato com as outras forças, outros pilotos para a gente poder ir padronizando a linguagem que a gente vai utilizar. A gente ter essa capacidade já de se comunicar porque as frequências são diferentes, os equipamentos são diferentes e a própria nossa maneira de piloto lidar com o controlador. A experiência é feita no próprio navio da dobragem das pás de botar um helicóptero desse tamanho dentro de um elevador descer, angarar, subir e fazer toda a montagem. E já é nosso hábito defender a nossa Amazônia Verde e apoiar a Marinha a defender a Amazônia Azul também. Música 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 Amazônia Verde 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 senhor vice-almirante e engenheiro naval, Guilherme Dionísio Alves, diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. O grande objetivo dessa memória é que os nossos comandantes levem da Assembleia Legislativa de São Paulo o reconhecimento oficial pelos relevantes serviços prestados à pátria. As placas são institucionais e pessoais, as institucionais devem ficar nas organizações militares e as pessoais que eles levem de recordação desses momentos que aqui passamos. A todo o corpo da Armada e a todos os fuzileiros aqui presentes, sintam-se representados também por esta homenagem. E a esposa do diretor do Centro Tecnológico da Marinha, senhora Liliane Bacelo Dionísio Alves, receberá posteriormente um buquê de flores em homenagem ao dia do marinheiro. Música 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 Também receberá homenagem, certíssimo senhor vice-almirante Guilherme da Silva Costa, comandante do oitavo distrito naval. Ele virá acompanhado da sua esposa, a senhora Ana Cristina Gomes da Silva Costa. Pede para a Cláudia, disse, Cláudia Simonsen. Não, pede pelo microfone. Também convidamos a senhora Cláudia Simonsen, esposa do deputado estadual Castelo Branco, para participar deste momento. Ao jovem casal, ao mirante Guilherme e querida Ana Cristina, bem-vindos a São Paulo. Deus abençoe o comando, Deus abençoe a estada de vocês, que cumpram a missão. Bravo Zulu. Música Essa é para o senhor, essa é para o... Música Essa é sua. Música 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 Claudinha, por favor, entrega as flores para... Música 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 Também será homenageada pelo Dia do Marinheiro, a empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, S.A. Amazul. Música 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 Marco Antônio, esse é um momento histórico aqui, né? De um castelo branco para outro castelo branco, de um espírito de marinha para outro espírito de marinha. Parabéns. Agora recebe a homenagem o senhor Mário Wallace Simonsen Neto, presidente da Sociedade Amigos da Marinha de São Paulo, representando toda a sua mar dos estados de São Paulo. Enquanto o Mário se dirige, a família Simonsen desempenhou um papel muito importante, Cochrane Simonsen, né? O almirante Cochrane, que fez parte da história da nossa marinha, faz parte da família Simonsen também, tem um sangue azul no melhor estilo dessa palavra, e grandes contribuições à marinha. O Mário Wallace Simonsen Neto representa aqui as nossas melhores tradições. Mário, gratidão. Obrigado. Obrigado. Quem mais tem? Será homenageado neste momento o senhor Beradino Antônio Fanganiello, comodoro do Iate Clube de Santos. O Ber é uma figura histórica, lendária da marinha, do mundo náutico, é um privilégio ter o senhor aqui, o senhor que represente nesse ato todos os iate clubes do estado de São Paulo, viu? Pela sua história de vida e pelo seu legado. Obrigado. Agora recebe homenagem pelo dia do marinheiro, senhor capitão-tenente da reserva, Paulo César Lamblé, empresário do setor náutico. O Lamblé é amigo de muitos anos, oficial da marinha raiz, com uma história de vida belíssima, e que muito nos ajudou lá na Ilha Bela. Lamblé, merecido reconhecimento pelos seus longos anos de serviço à marinha e ao esporte náutico. Obrigado. Obrigado. Convidamos o senhor Sérgio Canestrelli, conselheiro do iate clube de Ilha Bela, para receber homenagem ao dia do marinheiro 2021. A do Chaves. Esse eu vou fazer questão de fazer algumas palavras especiais. Sérgio Canestrelli é um idealista, um sonhador, um amigo querido, e a cena mais bizarra da nossa relação foi quando ele me viu com a cara no balde de gelo, que é uma tradição nossa, lá no iate clube da Ilha Bela. Por tudo que ele faz pela marinha, e não são poucas as coisas, pela sua amizade, eu gostaria que você levasse essa placa como um reconhecimento de gratidão ao seu legado. Obrigado. Hoje não vai ter cara no balde de gelo. E a última placa, Brigadeiro, aliás, Almirante Guilherme, eu vou levar para o Rio de Janeiro, na passagem de comando do Almirante Chaves, que não pode estar presente. A ele é a nossa melhor continência. Comandante Ciola, vou pedir para o senhor receber em nome do Almirante Chaves, simbolicamente. Simbolicamente. Almirante Chaves, que foi, sem dúvida nenhuma, um marco no comando do 8º Distrito Naval. Nós estamos aqui o homenageando pela sua amizade a esta Casa de Leis. Depois nós vamos fazer chegar a ele. em nome do Almirante Chaves, que foi, sem dúvida nenhuma. Aplausos. 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 Para, em pé, cantar a canção do Cisne Branco. A canção da Marinha do Brasil. Letra, Sargento da Marinha, Benedito Xavier de Macedo. Música, Sargento do Exército Brasileiro, Antonino Manuel do Espírito Santo. Aplausos. 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 Tchau, tchau. Viva Maria! Tchau, tchau. Um feliz Natal a todos, um 2022 de prosperidade e convidamos o deputado estadual, Gassaro Branco, para realizar o encerramento dessa sessão solene. Com a bênção de Deus e esgotado o objeto da presente sessão solene, a presidência desta mesa de trabalhos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo agradece formalmente a todas as autoridades presentes, ao público presente e virtual, às equipes que compõem a parte técnica desta Assembleia, ao time do Gabinete Castelo Branco, a todos os servidores desta Casa Legislativa que com as suas presenças colaboraram para o pleno êxito desta solenidade.